Aqui é o Museu Real de Belas Artes, artes antigas e modernas. Aqui eu vou encontrar artes do século XV e do século XIX. Aqui eu vou encontrar artes do século XIX. Aqui eu vou encontrar artes do século XV. Aqui eu vou encontrar artes do século XV. Até o lindo. O que é que eu sou? V-V-V-V-V, se aquece-se o filme. Vamos lá. Vamos lá. Palácio Real de Bruxelas. Vamos lá.